Oi pessoal, tudo bem? Boa noite com vocês aí do meu canal. Eu, Poliane, a dona do canal aí, Poliane, né? Queria agradecer todos os que se inscreveram, todos que estão curtindo o meu canal. Agradeço a todos, a todos, pelo carinho que vocês estão tendo comigo, tá bom? E queria que vocês mandassem o link aí pros amigos de vocês, pros familiares de vocês, tá bom? Falam pra eles do meu canal, mostrem pra eles, tá bom, galera? Mas eu agradeço, agradeço de todo o meu coração os 860 pessoas inscritas, tá bom? Um beijo para todos os inscritos no meu canal. Agradeço de todo o meu coração, todos que se inscreveram, que estão comigo, tá bom?